Não, peraí, tu tá esquecendo um monte de coisa aí, velho, vamos lá, eu vou explicar aqui o que foi que aconteceu, a moeda, ela tem a inflação dela, mas o pessoal, eu já prestei atenção que vocês falam que tudo é culpa da emissão de moeda, não é, velho, tem uma coisa que acontece, tem uma coisa que acontece, tem uma coisa que acontece no mercado, que é a compra e a venda, a demanda e a oferta, o que acontece, quando o mercado tá pleno emprego, as pessoas estão tendo condições de se sustentar, comprar os seus bens, seus serviços, poder se alimentar, aquela coisa toda, essa demanda, ela começa a crescer naturalmente, quando tem muito emprego rolando, quando as taxas de juros são baixas, quando as empresas estão crescendo, só que, como eu já falei anteriormente, a infraestrutura não vai acompanhar a demanda, precisa de um tempo, entendeu? Então, existem vários fatores inflacionários e um deles é a inflação por demanda, quando tem gente demais querendo alguma coisa, tem outros fatores também, custo energético, se sobe a conta de luz, se sobe o custo da energia elétrica, por exemplo, aumenta o custo de produção, que vai aumentar o preço dele, se sobe o preço do barril de petróleo, aumenta o custo de produção por transporte e logística dele, se sobe a capacidade técnica de quem produz, bota no preço final, não é a emissão de moedas só, a emissão de moedas é uma coisa, e antigamente isso influenciava, hoje, 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 se a inflação, se fosse só a impressão de moedas, a inflação era muito mais baixa, a inflação de moedas, ela não dá conta para a demanda que existe hoje por moedas, velho, o real, por exemplo, tem uma demanda, deixa eu só concluir, o real, por exemplo, que tem uma demanda pelos países da América Latina e nós, os brasileiros, ele é impresso, por mais que tenha, hoje não é mais impresso não, viu galera, é muito pouco a impressão, mas é a injeção de liquidez, que é o código de dinheiro nos bancos, aí as pessoas vão lá, os PJ ou o CPF, vão lá e retiram essa liquidez lá, que está nas instituições, empresas, mediante demanda, trocando por seu salário, que é o seu bem, serviço e por aí vai, aí o que acontece, com isso tudo, não dá para reduzir na impressão, da Argentina agora, as impressoras tiveram que parar, porque não aguenta, os fatores inflacionários de lá não é impressão de moedas, é outra coisa, entendeu, tu não pode colocar na conta não é impressão de moedas, o próprio livre mercado, o próprio livre mercado, que inflaciona o preço de tudo, a própria procura, o próprio bem-estar da sociedade, a própria estabilidade, entendeu? Triceu, na época que existia o gold standard, nos Estados Unidos entre 33 e 71, e nos Estados Unidos antes de 33, 36, a economia era inflacionária ou deflacionária, as coisas aumentavam ou caíram de valor? Se tiver, é porque é o seguinte, a inflação, ela não é controlável, a gente tem uma previsibilidade dela, por exemplo, quando o governo diz, ah, vai ter 5% de meta de inflação, aí ele vai ser para 6 ou para 4, né, para tolerância de 1,3 para cima ou para baixo, disso, o que acontece? O governo, como é que ele tenta guiar um pouco esse bicho imprevisível? Usando taxa de juros, né, taxando outras coisas, ele tenta reduzir a, por exemplo, a geração de emprego, aumentando o preço do crédito, né, que é os juros, né, ele tenta reduzir as alavancares das empresas, que são os financiamentos que elas fazem, para expandir, se ela expandir, ela produz mais, ela vai precisar de mais gente empregada, tá entendendo? Então é com a taxa de juros que eles tentam controlar, aí o câmbio flutuante, né, tem outras coisas, né, mas normalmente a gente vê mais a taxa de juros ajudando mais no controle da previsão da inflação, mas enfim, a inflação é uma coisa natural do livre mercado, não é culpa de quem está imprimindo, não, não é culpa de quem está no governo, não, é as próprias pessoas que estão bem divididas e estão comprando, e aí os fornecedores desses produtos não vão dar conta, entendeu? Eles não vão dar conta. Marcelo, você está defendendo a tese de congelamento de preços de Sarney e Maduro, você entende que é isso que você está falando? Pesquise se você puder o conceito, eu vou ouvir você há vários minutos, peraí, deixa eu falar pelo menos dois. Vamos lá. É, deixa eu falar pelo menos dois. Você está defendendo a tese de Maduro e Sarney de tabelamento de preços. Eu recomendo fortemente que você pesquise o conceito de economia austríaca chamado Malinvestment. Os preços, eles são indicadores de informação. Quando você tabela juros, você está fazendo tabelamento do preço mais importante e criando distorções. Essa infraestrutura não acompanha, geralmente, porque você impôs um preço que é falso, fazendo pessoas tomarem decisões falsas. A sua outra argumento de que a economia é naturalmente deflacionária, ele é mentira. Tem fatos históricos. Nós vivemos 500 anos de deflação sobre o padrão ouro, pô. A galinha cada vez valia menos. Nós concorreçamos aqui, você concordou, que o alumínio valia menos que ouro em todas as décadas. O ferro valia menos em ouro, o cobre valia menos em ouro, a prata valia menos em ouro, a carne valia menos em ouro. Quando o ouro foi dinheiro por 500 anos, nós vivemos 500 anos de deflação. Isso é amplamente registrado nos Estados Unidos. O regime natural não é inflacionário. Existe inflação por demanda excepcional por causa do efeito Cantillon, mas em regra, toda inflação é um efeito monetário. É a impressão de dinheiro, é a principal casadora. Índice de preço, os caras mudam. Em 23 anos, os caras mudaram 20 vezes o CPI. Esses índices de governo, eles adotam o que eles quiserem. Eles mudam para dar a porra do número que eles querem lá. A inflação é o aumento da base. Índice de preço é uma piada. O cara diz a merda que ele quiser lá e muda o critério se não bater com o que ele quiser. Qualquer economia que aumente o número de pessoas ou melhora a tecnologia, ela é sistematicamente deflacionária. Se não fosse, você teria um padrão de vida inferior do seu avô. Seu avô nasceu numa casa, provavelmente, sem energia elétrica. Seu pai, como o meu, deve ter nascido numa casa sem televisão e eu nascido numa casa sem computador. Vai nascer quem é que nasce nem favelado hoje, não nasce numa casa sem computador, bicho. O padrão de vida não ter aumentado porque todo mundo ficou milionário. O padrão de vida aumentou porque a tecnologia melhorou. E esse avanço tecnológico faz com que as coisas sejam mais baratas. Pronto, pode dizer o que você quiser. Agora, eu recomendo altamente que você pesquise o conceito de malinvestment. Era muito importante para você parar de defender tabelamento de preço. Não, eu prefiro assistir anime, tá doido? Mas vamos lá. Eu tô dizendo, é o seguinte, a inflação, ela tá aí e tu não vai ter alguma coisa que vai do nada acabar com ela, velho. Tá entendendo? Eu tô até entendendo o porquê tu coloca a... É só você mudar pro seu padrão monetário. Eu até entendo o porquê vocês ficam tudo apaixonado com cripto, achando que cripto é deflacionário, não sei o quê. Cara, mas tem que entender que quando você... É deflacionário. Quando você vai usar suas cripto pra comprar suas necessidades, você já tá pagando a inflação, porque o produto final já tá inflacionado. Tá entendendo? Não tem como vocês escaparem. Não tem como vocês escaparem. Outra coisa, outra coisa, eu como eu antes de eu investir em Bitcoin, eu fiquei preocupado pra ter segurança, né? Então eu fui lá buscar entender como é o blockchain e tal. Aí eu vi uma coisa chamada Halving, né? Aí eu fui lá estudar, achei interessante. E eu sinceramente, eu queria saber. O Halving não vai matar o Bitcoin, não? Boa pergunta. E aí, Renatão? O Halving é um processo de redução do subsídio. A cada Halving, as pessoas no passado achavam que a diminuição do subsídio, a diminuição de emissão de novos Bitcoins, ia começar a diminuir o hash rate, ia diminuir a motivação econômica da mineração. Só que como tem cada vez mais pessoas pagando pra fazer registros públicos em Bitcoin, inclusive com NFT e tudo mais agora, com os ordens, a demanda só vem aumentando. Hoje em dia, o percentual de subsídio, ele é cada vez menos relevante. O percentual de pessoas pagando voluntariamente, como o Tricel pagou aí, não sei quantos dólares, ele começa a aumentar. O subsídio, ele só vai acabar de verdade daqui a 120 anos. Se o Bitcoin vai acabar quando acabar o subsídio, nenhum de nós vai saber. Mas provavelmente não, porque a FII já vai ter substituído o subsídio há muito tempo. E além disso, se a economia bitcoínica for com uma economia de ouro e for desflacionária, o Bitcoin sempre pode aumentar as casas decimais. O Bitcoin hoje, como unidade, não é muito mais útil. Ninguém vai utilizar uma unidade de 130, 140 mil reais. A unidade tem que ser o Satoshi. Depois o Desci Satoshi, o Mili Satoshi, e vão inventar alguma coisa e vão aumentar as casas decimais. Na natureza, o normal, em uma sociedade saudável, que cresce em número, que aumenta a poupança, que aumenta a tecnologia, é a deflação. E se as coisas não estão caindo de preço, é que vocês estão roubados. Eles dizem, ah, você vai perder dinheiro de qualquer maneira na inflação. Se eu não estou exposto em real, eu só devo em real. Quanto mais o real se desvalorizar, melhor para mim. O problema é que o Estado brasileiro também é devedor de real. O interesse do Estado brasileiro é valorizar ou desvalorizar o real. Ele não apenas é devedor em real e não é poupador, como ele deve a obrigações em real, que é a aposentadoria da galera, que é as obrigações de saúde, educação, salário de servidor. Ele está cagando. O governo não está nem aí do real ser destruído. Se sua economia, se sua poupança está em ouro, eu não falo nem Bitcoin, se sua poupança está em ouro, se sua poupança está em galinha, em galinha, em galinha, em ouro, as coisas só ficaram mais baratas. O grama de ouro em 94 era 10 reais. Quanto é que está agora? 330? Se sua poupança está em ouro, se sua poupança está em uma... Na história da humanidade, todas as economias que adotaram moedas inferiores, inclusive a prata, foram destruídas economicamente. Quem adotar um padrão inferior ao máximo, que vai ser o Bitcoin, que hoje já tem inflação menor do que o dólar, vai ser eliminado financeiramente, como quem poupou em cobre, quem poupou em prata, os índios lá que juntavam a conta, conchas. Mas eu queria saber, eu queria que tu me explicasse os efeitos do halving no Bitcoin, o que ele anda fazendo nos últimos anos e o que ele vai fazer. O halving é o processo de a cada quatro anos, o subsídio cair a metade. O Bitcoin é desinflacionário. Nunca serão emitidos mais Bitcoins do que foram emitidos nos últimos quatro anos. Isso é uma verdade todos os anos, até daqui a 120 anos. É por isso que o Bitcoin é cada vez mais raro e o valor dele tende a aumentar exponencialmente. É por isso que o Bitcoin, quando acontece o halving, ele normalmente aumenta dezenas de vezes, aí depois, como isso alimenta um processo emocional exacerbado, existe também uma correção de 80% a 90%. O ciclo são de quatro anos, porque o halving ocorre mais ou menos a cada quatro anos. Isso. Ah, sim. Pelo que eu saiba, o halving, se eu não me engano, ele é um processo que reduz pela metade da recompensa gerada pela rede, o trabalho dos mineradores. O subsídio. O subsídio, não a recompensa total. O subsídio, mas as fins. Só que as fins estão explodindo. Acho que isso só faz aumentar cada vez mais a gente usa o sistema. Aumenta a minha tela bem, por favor. Eu vou... Peraí, peraí. Vamos lá. Aí. Eu tô conseguindo ver o halving. Um máximo aí, irmão. Eu tô conseguindo ver. Galera deve estar também. O site... Bitcoin halving. Qualquer site vai explicar mais ou menos isso. Porque o que eu quero, na verdade, é isso bem aqui, ó. Em 2012, o primeiro halving, a recompensa foi cortada pela metade, certo? Ou seja, antes, pra cada bloco minerado, né? De 850 mil blocos minerado, alguma coisa assim, né? Era 50 bitcoins pro bloco minerado, né? Aí, em 2012, no primeiro halving, a recompensa foi cortada pela metade. Hoje, os mineradores por bloco minerado ganham 25 bitcoins. Em 2016, o segundo halving, quando a recompensa passou a ser 12 bitcoins e meio, né? Hoje, e daqui a alguns... Nesse patamar que também... Daqui a alguns... Aí ele mostra aqui. Daqui a alguns dias vai ser 6 e meio e por aí vai. Vai cortando. Aí eu sei que daqui a algumas décadas vai estar menos de 1 bitcoin, né? Vai estar muito fracionado. E pra esses mineradores. Aí eu fico pensando comigo aqui. A gente sabe que o primeiro halving, o segundo halving... Acho que foi no segundo halving mesmo. Ele implodiu o mercado de GPUs. Porque vocês sabem, né? Precisa de muita memória pra minerar. E aí o que aconteceu? Não se encontrava placas de vídeo. Vocês lembram disso? Alguém lembra aí? Sim, até agora a placa de vídeo tá com o pessoal. As placas de vídeo pra passar dos 20 mil reais. Não voltou não. E a gente mal tá se recuperando. Porque agora o pessoal, o que é que eles estão fazendo? Eles estão comprando essas placas ressuscitadas desse halving que destroçou a produção de GPUs no mundo. Sim, inclusive o fato da Ethereum também ser proibida na China de ser minerada, né? Diminuiu bastante o preço das placas. É, então... Pois é. Aí eu tô preocupado. Ele vai... Vou entrar aí, Renatão. Renatão, rapidinho. Só ele terminar. Deixa eu só concluir bem aqui. Eu tô querendo... Eu quero entender uma coisa sobre o Ralph que tá me deixando muito preocupado. Eu preciso... Eu preciso da tua ajuda. Aí é o seguinte. Em 2016 que teve esse halving que quebrou o mercado de placas de vídeo, também tá vendo a questão de expulsão de mineradoras devido aos custos energéticos e custos de emissão de carbono, né? Que a gente tá vendo que esse SG do mal aí tá vindo aí, né? Ou seja, vai botar na conta das mineradoras regulamentadas, né? Que querem estar certinho com a lei, né? O preço do custo do carbono. Aí eu pergunto. O Bitcoin não tem demanda diária, assim, do dia a dia, normal, né? Tipo, a pessoa vai precisar de uma moeda fiduciária. Temos também a questão energética, que tá... O grave problema do mundo, né? Que, por exemplo, a Europa tá à mercê da Rússia porque depende do gás da Rússia. Estados Unidos não pode... Você não pode carregar carro elétrico 8 horas da noite porque falta luz lá. No Japão foi proibido... Deixa eu ver aqui. Acho que até no Japão foi proibido, né? Mineração de Bitcoin. Deixa eu ver aqui. Só rápido na China, se não me engano. As autoridades japonesas também proibiram... Não, o Japão também. Ah, não. Aí já são três questões, né? Você vai botar mais uma questão ou eu posso responder? Você perguntou uma coisa, perguntou outra, perguntou outra. Tô formando a pergunta. Você não acha que daqui a algumas décadas o Bitcoin vai travar? Porque não vai valer a pena minerar? Vai ter que minerar em países que aceitam pagar esse custo energético? Será que vai dar conta de placa de vídeo minerando? Será que vai dar conta também? Porque a gente viu em 2016. O próximo Halber é o próximo ano. Eu acho... Eu acho que o mercado não dá conta pra... Eu não acho o dinheiro de mineração necessário pra alinhar um Bitcoin. Vou entrar aí, Renatão. Deixa ele terminar a pergunta. Vai lá, pessoal. Presta atenção. Essa é a minha pergunta. Você não acha que o blockchain... Você não acha que o Bitcoin vai ser uma coisa só de gente que aguenta a... Porque se não tiver a mineração do bloco, galera, não conclui as transações. Eu acho que no futuro vai ter transações de Bitcoin. O Bitcoin vai demorar um ano. Isso aí não vai servir. As pessoas vão perder a demanda. Ninguém vai querer Bitcoin porque demora demais. E aí, enfim... Isso eu tô colocando todas as cripto. Porque todas elas precisam de mineração. É. O Tricel já disse que prefere... Ele não vai travar, não, o blockchain? O Tricel disse que prefere ler anime do que pesquisar o que é malinvestment. Se qualquer uma das pessoas que tá vendo o vídeo aqui quiser entender o que eu tô falando, eu recomendo altamente que vá no Substack do 3Oitão. Leia o livro Bitcoin Redpill. Escreva lá. É Bitcoineiros como começar. Tem tutoriais de tudo. Mas respondendo ao Tricel, que não vai querer ler nada disso. Eu gosto de ouvir aí. Eu assisto o Mitsurra Thunder Princess. Porra, você fala 30 minutos falando e não deixa me deixar falar 30 segundos, velho. Que porra é essa? Eu ouvi você 15 minutos, bicho. Você não me deixa falar nem 30 segundos. Que porra é essa? Relaxe. Fala, Inatão. Pode continuar. Relaxe. Relaxe. É só você parar de falar e me deixar falar 15 minutos, o tempo que você falou. Eu fico relaxadão. Desculpa. Eu vou começar a mutar aí. Desculpa. A primeira questão. Desculpa. Muta aí, muta aí. Fala. A primeira questão. Eu falei quatro vezes, mas eu acho que o Tricel não prestou atenção. Que existem duas componentes do pagamento da mineração. Que são as FIIs, que inclusive ele paga, como ele disse que já pagou. E o subsídio. O subsídio cai a metade e as FIIs só fazem aumentar. O que significa isso? Através da mineração, o hash rate nunca caiu sistematicamente. Ele nunca caiu seguidos. O hash rate atingiu recentemente all time highs. Máximos desde sempre. Por quê? Porque embora menos bitcoins sejam emitidos, mais bitcoins estão... Um valor maior em dólar é distribuído entre os mineradores. E a cada ano, como aumenta a tecnologia, como existe um aumento tecnológico, como a tecnologia faz as coisas serem deflacionárias. Ao contrário do que o Tricel entende que a inflação é natural do mercado. O normal é deflação e as coisas ficarem mais baratas. A quantidade em dólares é sempre maior, porque o Bitcoin tende a valorizar, exatamente pelo fato dele reduzir de valor. O que significa isso? Se continuar acontecendo isso, se o Bitcoin continuar aumentando de valor, se mesmo que ele não continuar de valor, se o Bitcoin continuar sendo mais usado e mais gente pagando FII, significa que vai ter cada vez mais dinheiro para mais máquinas minerarem, mesmo menos bitcoins sendo emitidos. Por quê? Porque um componente da mineração, o componente do subsídio é apenas um dos componentes do pagamento da mineração, o outro são as FIIs voluntárias, beleza? A outra questão. Ah, porque o uso do bloco é limitado. Ele já foi aumentado várias vezes. E se você, como eu já falei, quatro ou cinco vezes, mas acho que ele não prestou atenção, existe capacidade ilimitada em outras camadas do Bitcoin. O cara que quer pagar 50, 100, 500 reais, o cara que quer privacidade, o cara que não precisa de registros públicos eternos, ele não vai usar Bitcoin no chain, ele vai usar Bitcoin em outras camadas, com a Liquid e a Lightning, beleza? Nessa resposta que ele queria. Então, não, não tem problema nenhum. A outra questão que ele tinha falado, ah, porque foi proibido na China, beleza. É proibido desde sempre no Irã e 7% da mineração vem de lá. Eles reprimiram na China e ainda 30% da mineração vem de lá. O quanto mais eles reprimirem, é melhor, porque vai ter menos tributação. Ah, mas ESG. Não é nada mais ESG no mundo do que Bitcoin. O Bitcoin é a coisa mais ESG que já foi criada. O Bitcoin, inclusive, permite a produção limpa em qualquer lugar, porque ele permite um mercado universal, unificado de energia no mundo, beleza? Inclusive, o próprio Henry Ford, o próprio Tesla, já tinham previsto que uma moeda baseada, lastreada em energia, seria a solução para o fim de todas as guerras, e provavelmente seja mesmo. Teve mais alguma questão, Coruja? Já que você tá... Não, não, imagino que não. Porque ele fez quatro ou cinco questões assim, um embolando a outra, não tinha... Essas três primeiras eu lembro, que a resposta é essa. Teve mais alguma? Certo, vou perguntar a ele aqui, que ele tá botado rapidinho. E aí, Tricel? Eu tô tentando fazer isso aí também, pô. Tu lembra de se tinha mais alguma questão? Eu acredito que não, né? Ou você tem mais alguma pergunta? Ué, você não tava ouvindo, não? O que foi que ele falou? A explicação dele, a explicação dele é respeito do... Ah, pô, aí você complica, a explicação dele é respeito da... Tô zoando, te peguei, te peguei. Eu vi aí a resposta dele.